Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, Diedon, do outro lado do mar morto. Eles já estão chegando. Uma multidão vem contra ti. Um exército está vindo contra você. Hoje, levamos esse exército para a nossa vida espiritual, nossa casa, nossa família. Eu acho que hoje o maior, acho não, tenho certeza que um dos maiores inimigos que temos que enfrentar todos os dias está aqui na nossa mente. Porque é aqui que começam as nossas batalhas, as nossas guerras. Alarmado. Você vê que Josafá, ele ficou o quê? Preocupado, alarmado, aflito, angustiado. E agora, o que vai ser? Vamos morrer? Acabou? Alarmado. Então, em meio ao pânico, ele, Josafá, decidiu. Você já viveu alguma situação na sua vida em que você, um dia que você recebeu uma notícia ou algo que você ficou preocupado? E agora? O que eu vou fazer? Como vai ser? E você ficou naquele, envolvido naquele problema e de repente, para. Eu já conheço a palavra, eu já sei em quem vou buscar. Eu dobro o meu joelho, eu entro em oração e eu começo a buscar o Senhor. Foi o que Josafá fez. Alarmado, Josafá decidiu. Ele decidiu, tomou uma decisão. Eu decido não ficar alarmado, mas eu decido buscar o Senhor. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Ele buscou a ajuda do Senhor. É o que temos que fazer. Buscar a ajuda do Senhor. É no Senhor que vamos encontrar o refúgio, a paz, a alegria. E é no Senhor que eu encontro a maneira certa de lutar as minhas guerras. Se você está neste culto, se você está na transmissão ouvindo este culto, eu tenho certeza que você está fazendo parte do propósito da mudança. Então, tem gigantes, tem inimigos que você precisa enfrentar ainda este ano, não é mesmo? Mas é só no Senhor que você vai encontrar a saída e a solução para todos estes problemas. É no Senhor, não tem outra saída. O propósito da mudança neste ano de 2023 é, primeiro, restaure o templo. Primeiro lugar, busque o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas, elas serão acrescentadas. Ou seja, você não precisa buscar pelas outras coisas. Você tem que orar, você tem que apresentar, mas é algo que você não precisa se preocupar. Porque isso é acrescentado, é um bônus. O nosso foco é a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com o Senhor. É restaurar o altar que está quebrado, o altar que está em ruína, para que assim o Senhor possa fazer na minha vida. E as outras coisas, elas serão acrescentadas. Está escrito que eu tenho que orar, está escrito que eu tenho que lutar, buscar pelas outras coisas. Você tem que buscar pela sua vida financeira, profissional, a sua saúde. Você tem que buscar por isso, por aquilo. Não, em primeiro lugar, busque o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas, elas serão acrescentadas. Foi o que Josafá fez. Josafá buscou em primeiro lugar a presença do Senhor. E como vamos ver aqui, então, Josafá se levantou, Josafá levantou-se. Levantou-se na Assembleia de Judá e Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo, e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo? Olha só, força e poder estão em tuas mãos. E ninguém pode opor-se a ti. Será que você consegue receber? Será que você consegue enxergar este Deus? Onde nas suas mãos Ele carrega a força e o poder? Força e poder. Nas mãos do Senhor está a força e o poder. E nada pode se opor-se a ti. Será que você consegue ver o tamanho, a grandeza desse Deus? A grandeza do nosso Deus, a força e o poder que Ele tem? Não tem nada, nem ninguém, nenhuma situação que pode opor-se contra Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, não tem ninguém nesta igreja que pode dizer, eu tenho um problema que não tem saída, não tem solução. É mentira do diabo, porque todas as coisas, todo e qualquer tipo de problema, situação, o Senhor pode mudar. Eu preciso ter fé para que todas as coisas aconteçam. Não está, não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e adestes para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Ou seja, eu trago a memória, não foi o Senhor que prometeu? Não foi o Senhor que prometeu a Abraão? Não foi o Senhor que tirou o povo do Egito? Não foi o Senhor que abriu o Mar Vermelho? Então, é o Senhor que vai me livrar. E é essa oração que temos que fazer, hoje, para a nossa vida. O Senhor não é o Deus que prometeu a Abraão? O Senhor tem me dado promessas? Não é o Senhor que abriu o Mar Vermelho, que o povo passou? O chão estava seco, não tinha barro. Não foi o Senhor que engoliu com o mar todos os inimigos, o inimigo inteiro do povo de Deus? Não foi o Senhor que fez milagres, maravilhas? Não foi o Senhor que conduziu esse povo pelo deserto? Não foi o Senhor que fez sombra, que aqueceu, que fez sombra durante o dia, aqueceu durante a noite? É o Senhor. Então, o Senhor pode fazer na minha vida? Porque o Senhor é o mesmo Deus, o mesmo Deus que operou, o mesmo Deus que prometeu para Abraão, é o mesmo Deus que está na minha vida. Então, o Senhor pode fazer na minha vida. E você tem que ter essa coragem de fazer essa oração. Abre o Mar Vermelho da minha vida, muda essa situação na minha vida. O Senhor me deu promessas. Ó, naquele jejum, naquele jejum de sexta-feira, no jejum de quarta-feira, no jejum de 72 horas, no jejum de 24 horas, no jejum de 7 horas, eu estava em todos os jejuns, eu participei de todos os propósitos deste ano, eu governei, Senhor. Então, me dá o que é meu. Eu quero o que é meu. Faz na minha vida. Josafá, ele lembrou, ele trouxe ao Senhor. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos salvarás. Você precisa que o Senhor ouça a sua oração hoje? Você precisa de salvação hoje? Você tem que fazer essa oração que Josafá fez. Mas antes de fazer essa oração, você precisa ter a postura, se levantar como Josafá se levantou. Escuta, não completamos nem uma semana do propósito da mudança. Eu não sei você, mas já está sendo o melhor até então. Mas há guerras. Já estamos vivendo guerras. Um ataque. Um ataque. Um ataque. Um ataque nas emoções. Um ataque em casa. Diabo lutando de todas as maneiras. Ataca. Se ele não está atacando você, ele está atacando quem está perto de você. Você que é pai, você que é mãe, mantenha-se alerta. Porque o diabo, ele pode não conseguir atacar você. Mas às vezes ele tem o acesso e o poder de atacar os seus filhos. Então você tem que estar alerta. Mantenha a sua atenção. foco redobrado. Espera aí. Tem coisas que não aconteciam e agora que eu estou no propósito está acontecendo? Não. Sai, diabo. Coloca a luz. Bota o diabo para correr. Bota o diabo para correr. Sai da minha vida. Sai da vida dos meus filhos. Porque a bispa já pregou sobre isso. O diabo, muitas vezes, ele não consegue... Você está focado, você está blindado, você está na fé. Então ele não consegue ter acesso a você. Mas ele começa a comer pelas beiradas. Então ele começa a comer pelas beiradas para te atingir. Então às vezes é um filho. Às vezes é um comportamento de um filho. Às vezes é uma coisa no seu trabalho. Às vezes é uma coisa na sua saúde. Às vezes é um negocinho aqui, uma coisinha aqui. É algo que disseram, é algo que fizeram. É isso, é aquilo. E ele vai comendo pelas beiradas. Para te atingir. Para te atacar. Então, propósito da mudança. Mantenha-se alerta. Não pare. Não desista. Se você não veio ontem, perdeu o dia de ontem. Às vezes você não conseguiu vir no culto. Não esteve na igreja. Levante-se agora. Tenha o culto agora às 15. Tenha o culto às 19h30. Tenha o culto às 23h. Tenha o culto às 2h da manhã. Tenha o culto às 7h. Culto é o que não falta para você estar aqui. Não fique para trás. Restaure o templo. É uma coisa que você vai ver nos cultos. Vamos falar muito sobre isso. Porque está bem aberto. Foque apenas em uma coisa. Na sua vida espiritual. Então, não estou tendo força para orar. Não estou tendo força para buscar. Estou ouvindo certinho. Mas na hora da oração me dá uma preguiça. Nossa, na hora da palavra me dá um sono. Me dá um cansaço. Tenho vontade de levantar. Luta contra isso. Luta contra o sono. Luta contra o cansaço. O desânimo. Os pensamentos. Os sentimentos. Luta contra tudo isso. Porque atrás de tudo isso, se você vencer, tem grande vitória para você. Olha o que Josafá fez. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitissem que hoje Israel invadisse, quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois nós, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso. Tem dia que a gente não tem força, né? Tem dia até para levantar da cama, você não tem força nem para levantar. Para orar então, misericórdia. Eu tenho que orar pedindo para a ajuda de Deus para eu orar. Tem problemas na nossa vida, tem situações na nossa vida que não temos força. Não somos capazes. E quantas vezes oramos para Deus, meu Deus me ajuda, não tem saída, não consigo. Me ajuda. Eles disseram, pois não temos força, Senhor. Meu Senhor, nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. É um exército imenso, são tantos problemas, são tantos problemas que eu estou enfrentando. É nos meus filhos, é na minha casa, é com a minha família. É tão grande isso, Senhor. Eu não tenho força para enfrentar. É um exército imenso que está me atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Todos os homens de Judá com as suas mulheres e seus filhos até de colo estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Azaf, no meio da assembleia. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército. Não tenham medo desse problema, não tenham medo dessa situação. Não fiquem alarmados, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Sabe essas três coisas que você colocou aí? Pois a batalha não é minha, mas é de Deus. É isso que você tem que orar. Quando você orar, essa batalha não é minha, é do Senhor. Eu não vou ter medo, porque isso aqui já está derrotado, destruído. Eu não vou levar esses problemas para 2024, porque a batalha pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor. Sabe quando você recebeu uma ligação dizendo que não tem jeito, que nem saído, o ano acabou, está entrando todo mundo em recesso, não tem saída para você? A causa que você está esperando na justiça não vai sair? O resultado que você está esperando veio de forma negativa? Seja lá o que for, que você está esperando, que você recebeu uma boa notícia, você tem que receber e dizer, não, a batalha pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor. Senhor, julga a minha causa, só para o meu nome, me coloca na frente. Eu quero a definição dessas três situações, ou até mais, ainda este ano, porque o ano não acabou. Tenho muito o que viver, tenho muito o que planejar. Eu já vejo a vitória e não a derrota. Ele disse, amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida. Diz, diz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão, o quê? Lutar nessa batalha. Olha que glória, eu não preciso, não vou precisar lutar. Tomem suas posições. Permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor dará. Você está no propósito da mudança? Então, olha o que o Senhor diz. Tome suas posições. Você está em posição de guerra? Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes nesse propósito. Permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá. Ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com você. Olha o que o Senhor está dizendo. Gente, parece... Olha isso aqui. É tudo o que estamos vivendo. Esse propósito. É isso aqui que eles estão... Eles enfrentaram. Eu não tenho que ter medo dessas situações, desses problemas. Eu não tenho que ter medo e nem ficar pensando, Nossa, mas se não acontecer. Nossa, mas já está acabando o ano e não vai acontecer. E se não acontecer? Não, não tenham medo, nem fiquem alarmados. Não tenham medo, não tenham medo, nem desanimem. Vocês não vão precisar lutar esta guerra. Mas só não vai ter que lutar esta guerra Aquele que manter a posição e permanecer firme. Então, eu tenho que permanecer firme. Para aqueles que permanecerem firmes em posição, em guerra, em oração, em declaração, em jejum, Vocês não precisarão lutar esta batalha. Josafá prostrou-se com o rosto em terra E todo o povo de Judá e Jerusalém Prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então, os levitas, descendentes do Coatitas e dos Coreitas Levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Quando eu li esse versículo, Quem estava aqui viu o mover que foi o culto de domingo. Depois que a bispa ungiu, muitos foram embora. Mas o melhor sempre fica para o final. Quem ficou no final, Quando você lê esse versículo 18 e 19, Foi exatamente o que aconteceu no domingo, Quando a bispa foi movida pelo Espírito Santo. Ainda mais. Josafá prostrou-se com o rosto em terra Quem lembra, ela ficou aqui embaixo, Ela dobrou o joelho, Prostrou-se com o rosto em terra E todo o povo de Judá e Jerusalém Prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então, os levitas, Lembra que o louvor continuou? Descendentes do Coatitas e dos Coreitas Levantaram-se e louvaram o Senhor, O Deus de Israel, em alta voz. Então, de madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, Tenham fé no Senhor, O seu Deus, E vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, E terão vitória. É isso que o Senhor está nos dizendo. Não tem problema difícil demais para o Senhor. Não tem nada difícil demais. Para nós que somos humanos, Tem coisas que são muito difíceis, né? Mas para Deus, Não há nada difícil. E nada é impossível para Ele. O que Ele está nos dizendo é, Tenham fé. Tenham fé. Tenham fé. Fé é eu acreditar naquilo que eu não estou vendo. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, E vocês serão sustentados. Talvez você fez um voto com o Senhor, Que nesse propósito da mudança, Você não vai quebrar nenhum dia. Você já deve ter quebrado outros anos, Você não conseguiu concluir. Mas o Senhor está dizendo para você ter fé, E você vai ser sustentado para você finalizar esse propósito. Tenha fé nos profetas do Senhor, E terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem. Então, eles foram cantando para a batalha. É o que o Senhor está nos dizendo. Não desista. Não pare. Não desanime. Continue batalhando. Mantenha a sua posição. Não deixe nada tomar o seu coração. Não deixe nenhum problema, Nenhuma aflição, Nenhuma angústia, Nada preguiça, Desânimo. Não deixe nada tomar o seu coração. Porque a vitória pertence ao Senhor. E Ele está dizendo o que Ele vai entregar. Ele já está entregando. Batalhe com a oração. Não deem descanso ao Senhor. Eu li para você em Isaías. Não deem descanso ao Senhor. A Bíblia, a palavra dEle está dizendo. Não me dê descanso, não. É como aquela viúva. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Julga a minha causa. O Senhor é o juiz. E Ele está dizendo para você. Não deem descanso a mim. Continue orando. Continue buscando. Continue pedindo. Mas, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Eu sei o que você precisa. Mas eu quero ver fé em você. Eu quero ver o quanto você suporta. Eu quero ver se você é resiliente para esta corrida. Eu quero ver se você vai desistir, como das outras vezes. Eu quero ver o que vai sair da sua boca quando o problema bater na sua porta. Eu quero saber de que material você é feito. Então, continue batendo. Então, continue batendo. Mas eu não estou vendo nada. Continue batendo. Mas nada está acontecendo. Continue batendo. Porque a porta vai se abrir. Ela tem que se abrir. E aí, alguns acham que os meus projetos de conquista só começam em janeiro. Os meus projetos de conquista para 2024, o qual a bispa já tem a palavra profética, começa agora. É você vencendo o propósito da mudança. Se você não governou o ano de 2023, porque o ano foi de governar, a unção foi de governo. Se você não governou o ano de 2023, essa é a última oportunidade que temos. Então, precisamos governar esse mês de dezembro. Para que possamos entrar. Para que possamos passar por esse portal. Para que possamos receber a promessa do ano de 2024. E viver. Porque muitos recebem, mas não vivem. Lute até ele te abençoar. Dê passos de fé. Esforça-te e tem de bom ânimo. Fique na posição de receber. Em frente às suas batalhas. Em Colossenses, falando sobre batalhando em oração. Olha o que Paulo disse em Colossenses. Que Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Você que é pai, você que é mãe, essa é a sua posição. Você precisa estar batalhando em oração pelos seus filhos. Batalhando em oração pelos seus sonhos. Será que você é de batalha? Temos que ser de batalha. Hoje a nossa batalha, antigamente, como acabamos de ler aqui de Josafá, a batalha era batalha mesmo. Espada, sangue, morte, trincheira, eu não sei mais o quê. Era sangue, sangue era morte. Mas a nossa batalha, ela tem a mesma potência, a mesma força que ela, que Josafá enfrentou aqui. Porém, hoje a nossa batalha, ela não é carne, né? Matar, ah, a minha vizinha, ela é minha inimiga, eu vou lá e vou matar ela. Não, nossa batalha não é assim. A nossa batalha agora é batalha em oração. Só tem uma maneira de vencer a guerra. Batalhando em oração. Por isso que fala o quê? Da armadura do cristão. Capacete da salvação, couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, espada. Que é? Qual é a espada agora? É a palavra de Deus. Então, eu tenho que enfrentar o diabo com a palavra de Deus. Não, diabo. É a enfermidade? Na palavra de Deus diz que ele levou sobre ele todas as coisas, toda a enfermidade, o pecado, ele levou tudo. Então, eu batalho com a palavra de Deus. Batalhando em oração. Lute contra a perseguição e esse ataque espiritual. Se você está sofrendo uma perseguição espiritual, um ataque espiritual, um ataque na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, na vida, na sua família, nos seus filhos, no jovem, no adolescente, se você está enfrentando um ataque espiritual, ele quer pegar, talvez ele quer pegar você na saúde, na sua família, ele quer pegar nos seus filhos com doença, ele quer pegar você agora, final de ano, tem reunião na escola, e talvez seu filho não conseguiu aquela nota, e aí o diabo vem para te pesar, é, ele é burro mesmo, não vai passar. Não, seja lá o que for. Talvez você está olhando aí e você não vai receber o décimo terceiro, talvez você não... Eu não sei o que você precisa, mas seja lá o que for. O ataque que você estiver sofrendo, batalhe em oração, mantenha-se firmes, firme. Em Colossenses 4, 2, olha o que ele diz, dediquem-se, o quê? Estejam e sejam... Olha só, escreve aí no seu propósito. Esse é o seu objetivo, dedicar a oração, vou estar alerta e vou ser grato. Sou grato, Senhor, por este problema, porque eu vou destruir... Com o Senhor, nós vamos destruir esse problema e eu vou testemunhar. Oração, alerta e agradecidos. Foi o que Paulo diz na carta em Colossenses. Colossenses, dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração, você que está ouvindo este culto, dediquem-se à oração. Sabe quando a gente não tem vontade de orar? Está lá, às vezes, ah, eu preciso limpar a casa, deixa que eu oro depois. Não, para agora, ora aí, você está lavando louça, vai orar lavando louça, ora lavando banheiro, ora. Dediquem-se à oração, levanta um clamor, levanta e vou orar, eu vou orar, eu vou orar. E fala para Deus, ó Senhor, não estou com vontade de orar não, mas eu vou orar, eu vou orar. Esse altar já está restaurado, eu não tenho mais esse problema, essa preguiça espiritual está debaixo dos meus pés. Eu sou forte, eu posso, eu consigo. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Não ceda ao que o diabo quer fazer. Você sabe o que o diabo quer fazer na sua vida? Eu acho que todo mundo já sabe, né? Que incrível, né? A gente sabe o que o diabo quer fazer na nossa vida, mas muitas vezes a gente não sabe as bênçãos que o Senhor tem para a gente, não é verdade? É que nem eu falei para as crianças na escolinha, que coisa, né? Quando a gente ensina uma coisa errada, vocês pegam numa velocidade que não precisa nem repetir duas vezes. Agora, quando a gente ensina o que é certo, tem que repetir mil vezes ou até mais. Por quê? Porque para as coisas espirituais, a carne é muito forte. Sabe por quê? Porque ela vence, ela quer vencer. Não. Não ceda ao que o diabo quer fazer. Sabe o que o diabo quer fazer? Nesse último mês do ano de 2023, ele quer que você... Não conte para ele. Desista. Ele quer que você desista. Sabe o que ele quer? Ele quer que você não governe. Ele quer que você quebre o propósito. Ele quer que você fique aí na sua casa, na sua cama. Ele quer... Ele não quer que você jejue... Ele não quer que você jejue sexta-feira. Ele quer que você fique aí bem envolvido com os seus problemas. Isso mesmo. Isso mesmo. Se envolve aí com os seus problemas e deixa a igreja para lá. Não vai ouvir palavra, não. Ele quer te destruir. E você vai deixar? Você vai deixar o diabo destruir com você, com o seu futuro? Você vai deixar o diabo destruir com os seus filhos? Ah, sim. Sim, sim. As nossas crianças. Como o diabo quer destruir as nossas crianças? De maneira violenta. Com diagnósticos, com sentenças. Eu participei de uma reunião com a Fono. Acho que foi umas duas semanas atrás, com a Fono. E que ainda o meu filho, ele faz Fono. Na verdade, é bom. Diz que até adulto é bom fazer Fono deologia. Então, ele faz ainda. E aí, teve reunião com ela. E aí, eu conversando com ela, depois que ela me passou todo o relatório dele. Eu fui perguntar para ela. Eu quero mais informações sobre o que está acontecendo com as crianças e com os lares. Na perspectiva agora de quem está lá fora. E aí, eu perguntei para ela assim. Doutora, como que está essa questão dos diagnósticos? Porque eu estou percebendo, na igreja onde eu estou, chega muito diagnósticos. De TDAH, de autismo. Está chegando muito. Muito. E eu olhei para ela e falei assim. Mas a criança é perfeita. Às vezes, não. O que dá para perceber ali é que aquela criança está precisando de uma boa correção. E muitas vezes, ela está precisando de amor, de atenção, de um equilíbrio. Como que está essa questão? Ela falou assim. Olha, hoje, os pais têm que tomar muito cuidado. Muito, muito cuidado. Porque se hoje você não procurar um profissional muito bem qualificado e responsável, muitos profissionais ruins, eles estão, eles não investigam, mas eles já fazem o exame, detectam, dá remédio, dá o carimbo. Você é autista, você é TDAH, vai carimbando a criançada aí. E o pior, remédio, que vai medicando para equilibrar um trem aqui, equilibrar outro aqui, mas não existe. O remédio, ele pode trazer tranquilidade momentaneamente. Mas o que aquilo está causando aqui, muitas vezes é irreversível. Mas para Deus nada é impossível. E ela até me disse que tem profissionais que tem que ter... Os pais têm que ter cuidado para procurar profissionais muito bem qualificados, responsáveis. Porque você acredita que às vezes, ela falou assim para mim, você acredita que às vezes aquela criança que ela está... Ela é mais lenta, ela está devagar, ela não tem um raciocínio adequado para a idade dela. Você acredita que às vezes, em alguns casos, é falta de vitamina? Eu olhei para ela assim, vitamina que a gente compra na farmácia? Vitamina C, vitamina D, ferro. Sim, por conta que a vitamina no organismo dessa criança está baixa. Então, se a criança não tem... Se o corpo não está produzindo as vitaminas necessárias, é claro que a criança vai sentir. Então, ela vai ficar mais lenta. E se isso vem de onde? De uma alimentação ruim, da criança que só come porcaria, que não come comida saudável, que não come um alimento saudável. E hoje, até mesmo para as pessoas que comem alimentos saudáveis, hoje parece que nem os alimentos saudáveis estão vindo com tanta vitamina, a quantidade de vitamina que o nosso corpo precisa. Então, precisamos sempre estar tomando as vitaminas para dar aquele gás. Então, ela me disse que, em alguns casos, a médica, a doutora, faz aí um ou dois meses de vitamina para essa criança. Essa criança, ela toma a vitamina, ela levanta e ela segue a vida. Então, ela até falou, os pais precisam ter esse cuidado, porque se eles levam em qualquer especialista, eles levam em qualquer especialista, escutam aquela primeira opinião, ficam com aquela primeira opinião e saem fazendo o que aquele profissional está falando, ele pode estar colocando em risco o futuro dessa criança. E sabe o que ela me disse? Hoje, sabe qual, o porquê está aumentando ainda mais essa taxa de, esse TDAH, esse autismo, essa, isso que as nossas crianças estão enfrentando? Eu disse para ela, o quê? Os lares. Os pais. Ah, mas isso eu já sabia. Os pais. Porque onde não há equilíbrio, tem desequilíbrio. Então, é muito celular, é muita tela, é muita tecnologia e muita ausência dos pais. Isso causa um desequilíbrio. A criança fica o dia inteiro comendo porcaria. Como você acha que está o organismo dessa criança? Tenta viver sem ferro, ferretina. Você vai ver. Vitamina C, vitamina D, complexo vitamínico. Não há um desequilíbrio. Então, olha só como isso é grave. Às vezes, a falta de vitamina, crianças estão sendo diagnosticadas, estão sendo dopadas por conta de, por falta de, gente quer vitamina, vitamina. E tem um outro ainda, que essa, quando me contaram, eu falei, não é possível. Que eu também não sabia. Pais que estão aceitando diagnósticos para receber benefício. Você tem noção do que é isso? A miséria que é isso. Uma mulher, ela foi numa escola e uma professora. A escola diz que a criança é autista. A professora conseguiu dar um jeito de falar com a mãe sozinha e falou para a mãe, mãe, ele não é autista, ele é perfeito, ele não tem nada. O que ele precisa é o quê? De educação, de correção. Ele é perfeito. Sabe o que a mãe disse para a professora? Não, não, deixa assim, porque assim eu consigo receber o benefício. Gente, o benefício? A mulher está sentenciando o filho dela. Está vendo? O amor de muitos se esfriarão. Pais que não estão nem um pouquinho preocupados com seus filhos. Estou nem aí. Eu vou ser beneficiado? Eu vou receber um dinheirinho? Pode dar o diagnóstico e for. Meu Jesus amado. Meu Senhor amado. Levante-se. Levante-se. Tem muitas coisas bizarras acontecendo no mundo. Coisas estranhas. Uma loucura. Pessoas ansiosas. Pessoas impacientes. Nervosas. Irritadas. Dediquem-se à oração. Estejam alertas e agradecidos. Mateus 8, 13 diz. Então, disse Jesus ao centurião. Vai-te e seja feito conforme a tua fé. Tudo que você está pedindo no propósito da mudança vai ser feito mediante a sua ou a minha fé? Não? Não ouvi. Seja feito conforme a tua fé. Então, fé é algo individual. A palavra é pregada. Você decide. Eu vou ter fé. Eu vou agarrar isso. Isso é meu. Eu não solto isso. Seja feito conforme a tua fé. Propósito da mudança? Seja feito conforme a tua fé. Salmos 34, 19. Muitas são aflições dos justos. Mas o Senhor livra de algumas. Ah, não. Só em algumas áreas. Só em algumas. Coisinha básica. O Senhor livra só de algumas coisinhas bem basiquinhas. Não. De todas. O Senhor livra de todas. Em Filipenses 4, 12, 13. Diz assim. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Nós vamos chegar lá. Sejam bem alimentados. Sejam com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Mas no 13 diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Pronto. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe quando chega um problema, uma notícia ruim? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é tudo, Senhor. Esse tudo não está à toa aqui na Bíblia, não. Ele está aí porque ele tem poder. É tudo. E tudo que eu encontro na tua palavra tem tudo. Não tem nada pela metade. É tudo, é tudo. Então, eu não vou receber uma ou duas coisinhas do propósito da mudança. Eu vou receber tudo. Porque o Senhor está dizendo. Eu vou receber tudo. Tudo. Eu vou receber tudo, Senhor. Tudo. Tudo que eu estou pedindo nesse propósito, eu vou receber. Eu vou receber o tudo do Senhor. Tem muitas pessoas que querem receber algumas coisas do Senhor. Tem pessoas que têm fé para algumas coisas. Tem pessoas que têm fé para tudo. O diabo quer nos desanimar. Ele quer que venhamos a desistir. Então, não vou perder o meu destino porque o diabo quer. Ele quer? Ele não vai ter. Porque eu estou me fortalecendo. Eu tudo posso no Senhor. Sai da minha frente, Satanás. Você está debaixo do meu pé. Pronto. Aí, recebe vida. Vamos, levanta. Ânimo. E 1 Samuel 16, 1 ao 13. O Senhor disse a Samuel, Até quando você vai chorar? Vou fazer essa pergunta para você, é claro. Até quando você vai chorar por conta desse problema? Até quando você vai chorar por conta desse diagnóstico? Até quando você vai chorar por conta dessa situação? Até quando você vai chorar? É uma pergunta. Você tem a resposta. Até quando? Me diz aí. Até quando você vai chorar por isso? Até quando? Até quando você vai ser indisciplinado? Até quando você vai ter a oscilação na sua vida? Até quando você vai ter preguiça? Até quando você vai sofrer com a procrastinação? Até quando você vai ceder à glutonaria? Até quando você vai ter a falta de discernimento? Até quando você vai viver sem fome de Deus? Até quando você vai viver assim, sem fome de Deus? Até quando você vai viver com essa amargura no seu coração? Até quando você vai ser grosseiro, grosseira? Até quando você vai... A sua imagem vai ter mais peso para você? O que estão pensando de mim? O que estão falando de mim? Até quando você vai ficar preso à sua imagem? Até quando você vai ter medo? Até quando você vai ter medo? Até quando você vai ser um acomodado? Até quando você vai ser inseguro? Até quando você vai ser inseguro? Até quando você vai ter raiva no seu coração? Até quando você vai ter o ódio? Até quando você... Ah, essa é boa. Até quando você vai carregar a falta do perdão no seu coração? Até quando? Até quando você vai carregar essas doenças, essas dores no seu corpo? Até quando você vai carregar esses diagnósticos? Até quando você vai carregar o divórcio na sua família? Até quando você vai carregar as brigas que acontecem na sua casa? Até quando você vai carregar as dívidas? Até quando você vai sofrer por falta de dinheiro? Até quando? Quando Deus quiser que isso cesse na minha vida, pode sentar e aguardar, porque isso não vai acontecer. É uma decisão. As coisas só vão mudar com uma decisão. Eu decido o que eu quero. Salmo, de novo, 34, 19. Muitas são as aflições. Está vendo essa lista enorme que eu falei agora? Isso é muita coisa, não é? E tem mais ainda. Muitas são as aflições. Mas o Senhor livra de todas. Ele está dizendo que eu posso enfrentar tudo isso. E que eu posso vencer. Ele está dizendo que eu posso vencer. E se eu posso, eu posso. Então, para finalizar, para nós orarmos. Até quando você... Grava bem isso aqui, tá? Até quando você vai falar de bênção? Bênçãos. Ouvir sobre bênçãos, mas ainda vai viver em maldição. Até quando? Até quando você vai fazer propósitos e não ter fé para que se concretize? Até quando você vai falar de bênção para as pessoas? Até quando você vai ficar dentro dessa igreja? Ouvindo sobre bênçãos e bênçãos e bênçãos, mas vivendo uma vida de maldição, de derrota, de fracasso. Até quando? Depende de você. Até quando? Sabe, você tem que pegar essa palavra. Essa palavra foi uma palavra que a bispa trouxe ontem numa reunião. E eu creio que os pregadores que passaram por hoje aqui devem ter pregado sobre essa palavra. Quando a bispa estava ontem na reunião falando até quando, me deu uma ira, uma raiva do diabo, que eu queria socar a cara dele. Porque não é possível. Capeta do inferno, do demônio das profundezas, sai da minha vida. Até quando? É agora. Acabou agora. Não tem até quando não. Acaba agora. Isso se encerra agora. E isso tem que te irritar também. Até quando o diabo vai ter poder na nossa vida? Até quando ele vai ficar colocando esses pensamentos, essas mentiras? Até quando ele vai ficar destruindo a nossa casa? Até quando ele vai destruir os nossos filhos? Até quando ele vai deixar você nessa miséria? Até quando ele vai dominar a sua vida? Acabou. Não vai ter, mas até quando? Eu me levanto agora. Essa palavra foi a palavra que Deus disse a Samuel. Até quando vai ficar chorando pelo Saúl, Samuel? Levanta daí, homem. É o que o Senhor está nos dizendo. Até quando você vai ficar chorando por algo? Por alguém? Seja feito conforme a tua fé. Gente, se a bispa tivesse parado. Lá no tempo, quando o Murilo perdeu o braço, hoje nem aqui estaríamos. Nem existiria o Ministério Mudança de Vida. Mas ela decidiu não se manter no até quando? Ela se levantou. E é o que ela ensina todos os dias para cada um de nós. Levanta, 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 levanta. Tem dias que eu chego lá e falo assim, bispa, então. Bispa, estou sofrendo um ataque, ela só olha para mim e fala assim, levanta. E eu, bispa, então, mas não tem uma palavra. Levanta, levanta, reaja, luta, enfrenta. Você consegue, você pode. Muitas vezes, sabe o que a maldita carne quer ouvir? Ó, é assim mesmo. É assim mesmo. Não, vai passar. Vai passar? Não, não vai passar, não. Não passa se eu não me levantar. Só passa se eu me levantar. Os problemas na nossa vida, eles só serão solucionados, resolvidos, quando eu me levantar. Você tem que ser tomado por um ódio santo, sabe? Contra o diabo. E esbofetar a cara dele. Uma raiva contra ele. Essa preguiça maldita. É uma preguiça maldita. Mal levanta, já está com preguiça e quer dormir de novo. Nem começou a oração já. Ai, que preguiça de orar. Meu Deus, é o diabo que está atuando nisso. Essa oscilação maldita. Ah, agora eu estou disciplinada. Agora eu estou indisciplinada. Agora eu estou disciplinada. Agora eu estou indisciplinada. Ah, agora eu quero. Agora eu não quero. Agora eu quero. Agora eu não quero. Para, até quando isso pertence ao diabo? Dá na cara dele. Porque enquanto houver tudo isso e mais um pouco do que eu não li, enquanto isso estiver na sua vida, você não está governando. Enquanto essas coisas permanecerem na nossa vida, nós não estamos governando. Nós não estamos governando. Se eu não consigo pedir perdão para alguém, eu não estou governando. Se eu não consigo deixar de odiar alguém, querer matar alguém, eu não estou governando. Se eu não consigo cumprir a minha rotina de oração, de leitura da Bíblia, de consagração, de falar com o Senhor, de conversar com o Senhor, eu não estou governando. Se eu tenho problemas com cartão, com cheque, eu saio de dívida, eu entro em dívida, eu saio em dívida, eu entro em dívida, governando. Se horas eu tenho uma doença, eu cedo para ela, horas eu tenho outra doença e cedo para ela, eu não estou governando. E estamos no ano da unção do governo. Jesus, o que será de nós? Tem uma unção para esse ano, um poder para esse ano. Sabe? Uma unção, vamos governar. Mas não governamos? Essa é a última oportunidade de governarmos. O que você não governou ainda esse ano? Você vai fazer essa lista. Pastor, eu não governei ainda na preguiça não. Pastor, é uma preguiça do inferno, que eu já acordo e já quero dormir. Eu durmo e já quero acordar. Sei lá, pastor, é uma oscilação infernal. Pastor, eu não governei, eu tenho problema com isso, eu tenho problema com aquilo. Levanta, faça essa lista e dá na cara do diabo. Diabo, agora eu estou indo. Talvez você tenha o hábito de começar propósito, parar propósito, começar propósito, parar propósito. Dava segunda, terceira semana. Cansei, desisti. Não, você vai se levantar, você vai golpear. Na palavra de Deus, não fala da viúva que bateu, não fala do homem, do profeta, que falou, bate no chão. E as vezes que você bater, as vezes que você vai ganhar. E o rei bateu pouquinho, deveria ter batido muito mais. É isso que o senhor está falando. Golpeie com mais força. Glute com mais força. Rompa com força. O ano não acabou, criatura. O ano não acabou. Para muitos já acabou, né? O ano acabou, o pessoal está de férias, descendo para a praia, está viajando, está aqui. Mas para a gente, não. Não, 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 não. Não acabou. Não acabou. Eu vou viver, eu vou ver e vou viver todas as promessas que o senhor me prometeu ainda este ano. Este ano eu vou viver. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Com a sua mão no coração, com o seu propósito. e fique irado aí com o diabo. Porque, ó, não, até quando? Não vou ficar chorando mais, não. Para de chorar. Chega de chorar. Você já chorou demais. Está na hora de você levantar e guerrear. Está na hora de você, sabe, ir com tudo para cima do diabo e falar, acabou. Tudo posso naquele que me fortalece. Sai da minha casa. Sai da minha família. Sai da minha vida financeira. Essa preguiça maldita da minha vida sai. Essa oscilação. Dependência de imagem. Esses diagnósticos. Sai agora. Em nome de Jesus. Fala com o senhor agora. Se você já clareou aí dessa lista que eu li, eu vou ler de novo. Se você se identificou com alguma coisa, é agora. É agora. A gente não sabe se Jesus vai voltar uma hora da tarde se ele voltar. Você nem teve a chance ainda. Não, é agora. Não fica pensando. Ah, eu vou fazer em casa, pastora. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer a lista. Eu vou orar em casa. Não, é agora. Somos ensinados o quê? Eu não vivo pelo que passou. Eu não vivo, nem fico sofrendo por dia de amanhã. Eu vivo hoje e agora. E o hoje e agora é meio-dia e 55, talvez. Que aqui está 57. Eu vivo e agora. Então, é agora que eu vou. Então, se você está aqui na igreja, se quiser andar pelo corredor, fique à vontade. A casa é tua. Pode orar desde que você coloque esse demônio para correr da tua vida, da sua casa, da vida dos seus filhos. Sabe? Talvez você é um demônio da imoralidade aí. Está atacando os seus filhos. Seus filhos estão na pornografia. Está aí na imoralidade. E você está aí. Ai, não. É só uma fase. Vai passar. Não, isso é pecado. Isso é o mal que está aí. Então, levanta agora. Qual é o seu problema? Até quando? A indisciplina, a oscilação, a preguiça, a procrastinação, glutonaria, falta de cernimento, sem fome por Deus, amargura, grosseria. medo, acomodação, insegurança, raiva, ódio, falta de perdão, doença, divórcio, brigas, dívidas, falta de dinheiro. Qual é o seu problema? Até quando você vai ficar aí? Até quando você vai ficar chorando para essas coisas? Para de chorar e levanta e vai ungir o novo rei. É o que o Senhor está dizendo. Para de chorar por isso aí e levanta e vai ungir os seus sonhos, novos sonhos, novos projetos. Então, fala com o Senhor agora. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Ah, Senhor, é agora, Jesus, que eu vou derrotar esse diabo. Saia da minha vida agora, Satanás. Saia da minha casa. Saia da minha família. Saia da vida dos meus filhos agora. Eu te ordeno agora, todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Saia da minha casa agora. Saia da mente dos meus filhos. Saia do coração dos meus filhos. Saia da mente dos meus filhos. Eu ordeno agora que todo o mal, toda a opressão, todo o demônio, toda a raiva, toda a angústia, todo o peso, todo o demônio da imoralidade, todo o demônio da derrota, todo o demônio da miséria, todo o demônio da escassez, todo o demônio da insegurança, demônio da preguiça, em nome de Jesus, da oscilação, da falta de perdão, da raiva, da culpa, do medo, da insegurança. Saia agora, em nome de Jesus. Saia agora da minha casa. Saia agora da minha família. Tira as Tuas mãos, Satanás. Tira as Tuas mãos dos meus filhos agora. Tira as Tuas mãos da mente. Deles agora. Tira as Tuas mãos do meu casamento agora. É você. Saia agora. Saia do casamento agora. Brigas, contendas, divisão, separação. Saia em nome de Jesus Cristo. Vai saindo agora. em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo problema, todo problema, toda situação, toda dívida, toda contenda, toda doença agora. Todo diagnóstico. Saia da minha vida. Em nome de Jesus. Saia agora. Em nome de Jesus. Saia agora. Saia agora das mentes. Saia do coração. Demônio da imoralidade. Demônio da imoralidade. Que está tomando as nossas crianças. Saia agora em nome de Jesus. Demônio da imoralidade, da pornografia. Demônio que quer tragar as nossas crianças. Tudo que é antinatural. Tudo que é antinatural agora. Tudo que é contra a palavra do Senhor. Todo demônio do pecado. Da imoralidade. Imoralidade sexual. Que está atacando as crianças, os jovens, os adolescentes, os lares, as famílias. Traição. Saia agora em nome de Jesus. Saia agora. Perca as tuas forças, diabo. E sai da nossa casa. Saia da nossa família. Saia agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Saia agora. Saia agora. Força. É a sua casa. É a sua família. Dá um grito aí. Saia em nome de Jesus. Saia agora. Em nome de Jesus. Diga para o Senhor agora. Senhor, passa com o teu sangue sobre a minha casa. E diga para o Senhor agora. Eu não vou perder essa guerra. Eu não vou perder. Tudo posso naquele que me fortalece. Os meus filhos pertencem ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. Eu não vou perder essa guerra. Essa guerra. Eu já ganhei. Eu já venci essa guerra. Essa guerra. Eu já venci. Em nome de Jesus. Levante o seu propósito para o alto agora. O que que você não aceita levar? Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, passa com o teu sangue agora. Dá vitória, Senhor. Vai dando vitória. Dá vitória para cada um que está aqui. Meu Deus, eu creio que essas pessoas se levantaram. E chega do até quando na nossa vida, Senhor. Agora é para valer. Nós estamos indo com força. Com poder. Com autoridade. Sem medo. Sem culpa. Sem condenação. Com força. Eu abençoo esses propósitos. Meu Deus, nós não vamos levar. Eu estou aqui com os meus propósitos. Propósitos dos meus filhos. E eu sei que tem pais aqui orando pelos filhos. Nós não vamos levar essas situações. Essas situações ficarão em 2023. Dá vitória, Senhor. Muda, restaura, transforma. Abençoa. Abençoa, Senhor. Abençoa o propósito. Abençoa o propósito, Senhor. Abençoa o propósito. O Senhor abençoa os nossos sonhos. Faz de novo, Jesus. O Senhor abriu o mar. Meu Deus, o que é o mar? Meu Deus, o mar. Para nós que somos humanos. O mar é gigantesco. É gigantesco aquilo lá. Mas o que é o mar para o Senhor? O Senhor abriu o mar. O povo passou. Abre o mar de novo na nossa vida. Abre o mar, Senhor. O Senhor fez a água sair da rocha. Oh, meu Deus. O Senhor falou através da sarça. O Senhor queimou e falou através da sarça. Meu Deus, é o mesmo Deus. Fala conosco. Nos abençoa. Nos ajuda a entrar na terra prometida. Meu Deus, chega de ficar dando volta nessa maldita montanha, Senhor. Chega de ficar dando volta nessa maldita montanha. Da oscilação, da preguiça, da mentira, do engano, da insatisfação, do medo, da covardia, da insegurança. Chega de dar volta nessa montanha, meu Deus. Nos leva para a terra, Senhor. Nos coloca na terra. Meu Deus, nós estamos aqui. E como Josafá, nós estamos em posição de guerra. Nós não vamos desistir até todos os nossos inimigos caírem no chão. E nós vamos pegar todos os despojos de guerra. Meu Deus, nós vamos saquear o inimigo. Nós vamos saquear o inferno, Senhor. Dá o que é nosso, Senhor. Dê o que é meu, Senhor. Dê o que cada um está pedindo nesse dia, Senhor. Faz de novo no nosso tempo. Faz de novo, Senhor. Glória e abençoa que milagres venham a acontecer. Que mudanças aconteçam para a honra e a glória do Teu Santo Nome. Eu abençoo as nossas crianças que estão aqui no altar. Senhor, eu te peço, passa com o Teu sangue sobre as nossas crianças. Senhor, passa com o Teu sangue sobre as nossas crianças. Senhor, eu te peço, livra as nossas crianças, Senhor. Meu Deus, acampo os Teus anjos ao redor das nossas crianças. Senhor, livra as nossas crianças. Livra as nossas crianças da imoralidade, do pecado. Livra as nossas crianças da imoralidade sexual, da pornografia. Livra as nossas crianças, Senhor. De todo e qualquer tipo de abuso mental, emocional, abuso físico. Livra as nossas crianças, Senhor. Livra as nossas crianças das telas. Livra as crianças das telas, Senhor. Quantas crianças, meu Deus, que estão assistindo às vezes um desenho e de repente aparece uma pornografia. Aparece algo para mexer, para destruir. Caia por terra da vida das nossas crianças. Todo demônio que está atuando pelas telas. A televisão, o celular, o tablet. Saia da vida das nossas crianças. Tira as tuas mãos sujas da vida das nossas crianças. Em nome de Jesus, abençoa as nossas crianças. Guarda, Senhor. Guarda do alto da cabeça a planta dos pés. Livra nas escolas. Livra as escolas. Livra nas escolas e as escolas. Guarda, Senhor. Protege, meu Deus. Deus abençoa, põe temor, Senhor. Que as nossas crianças recebam o teu Espírito Santo agora, onde elas estiverem. Que elas sejam cheias de paz, alegria, renovo, poder, unção, força, coragem, disciplina, foco. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo as nossas crianças. Declaro uma vida poderosa. Eles são poderosos, eles são abençoados. Eles serão cheios do Espírito Santo. Eles terão um casamento lindo, abençoado. Eles vão casar virgens, santos, puros. Meu Deus, eles vão dar o primeiro beijo no altar. Eles serão bem-sucedidos. Eles terão uma carreira profissional abençoada. Eles serão prósperos, Senhor. Eles terão muita saúde, mais uma saúde. Eles verão os filhos dos filhos. Abençoa essas crianças. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo e declaro o poder sobre eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Meu Deus, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa força. Desse renovo, meu Deus. Dessa unção. Eu abençoo. Cada um que está aqui. Que cada um receba o que veio buscar. E que ninguém saia deste culto, Senhor. Triste, abatido, aceitando tudo que chega, problemas, situações, mas que saia daqui. Um povo forte, ousado, pronto para dar na cara do diabo. Porque o diabo não tem poder sobre a nossa vida. Porque na palavra diz que tudo posso. Tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso. Naquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Senhor. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro bem presente na angústia. O Senhor é o meu Deus, o meu Pai, o meu Abba. E eu creio no Senhor. E é com o Senhor que eu venço todas as batalhas. Diga para o Senhor hoje, isso agora. A partir de hoje, eu não vou falar de bênção. Bênçãos, eu vou viver, bênçãos. A partir de hoje, eu vou falar e eu vou viver muitas bênçãos. Todas as bênçãos que eu falar, eu vou viver. Eu vou viver na minha vida, no meu casamento, na minha vida profissional, financeira, na saúde, na vida dos meus filhos. Eu vou viver todas, 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 todas. Cada ponto, cada vírgula. Eu vou viver todas as bênçãos do Senhor. Eu, a minha casa e os meus filhos, nós veremos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.